É galera, por falta de pagamentos, devido aos clubes, pela contratação de diversos jogadores, o Vasco sofreu um transferban na FIFA, galera. De acordo com o Globo Esporte, o Lille, o Atlético Tucumã e outros clubes, galera, reclamam que o Vasco não pagou as dívidas referentes a jogadores como Léo Jardim, Puma Rodrigues e Manuel Capasso. O Lille, galera, da França, no qual o Vasco contratou o Léo Jardim, já havia acionado o Vasco por não pagar dívidas, é por não pagar dívidas, né, em fevereiro desse ano, galera. Ou seja, desde aquele tempo o Vasco já não havia pagado o Lille pela contratação do Léo Jardim. Naquela época, o Vasco chegou a fazer uma transferência um dia antes do prazo terminar. Se o Vasco não tivesse feito essa transferência, o clube teria sofrido um transferban. Então, dessa forma, o Vasco fez esse pagamento para não ter problemas com o transferban. No caso dos clubes sul-americanos, galera, reclamam que o Vasco não fez o pagamento dos jogadores Manuel Capasso e Pulmita Rodrigues. Os clubes sul-americanos reclamam que o Vasco não pagou algumas parcelas que já estavam pendentes desde julho, galera. O Nacional, que foi o clube que o Vasco negociou a contratação do jogador Puma Rodrigues, reclama que o Vasco não pagou valores referentes à contratação do jogador. Na época, o Vasco comprou para o jogador por 2 milhões de dólares, ou seja, 10 milhões de reais, e o Vasco não pagou esse valor nacional pela compra do Puma. Na época, o Clube Cruz Maltina havia adquirido 75% dos direitos do jogador, mas não pagou isso. Mesma coisa que o Atlético Tucumã reclama. O Vasco pagou 1,5 milhão de dólares, o que dá 7,8 milhões de reais na cotação atual, para comprar 50% dos direitos do jogador Manuel Capasso. Porém, o Vasco não pagou esse valor e, dessa forma, está devendo o Atlético Nacional. Por que o transferban, galera, não preocupa o Vasco nesse momento? O transferban impede que você inscreva jogadores nas competições nacionais, por exemplo. Se o Vasco estiver disputando a Copa do Brasil e o Brasileirão, o Vasco não vai poder inscrever esses jogadores no Brasileirão e na Copa do Brasil, pois está devendo outros clubes. Como a janela de transferência está fechada no Brasil e o Brasileirão já está acabando, esse transferban não preocupa o Vasco. Ou seja, o Vasco tem até a próxima janela de transferências para quitar essas dívidas e se livrar desse transferban. A 777 Partners diz que o fluxo de caixa no Vasco está muito bem e, nesse próximo semestre e no próximo ano, a tendência, galera, é que o Vasco tenha um superávit. Ou seja, deve entrar mais dinheiro e vai sair menos, possibilitando que o Vasco pague suas dívidas. Então, galera, a situação financeira no Vasco, de acordo com a 777, está boa. Realmente, o clube não pagou o Anacional, o Atlético Tucumã e o Lille, pela conta desses jogadores. Mas, ao que tudo indica, a 777 deve pagar esses valores antes do início da janela de transferências que vai ocorrer no fim do ano. Beleza? Espero que eu fico falando, galera. Curta, se inscreva, compartilhe. A gente vê no próximo vídeo e até a próxima.